Olá! Seguindo a sequência aqui dos vídeos sobre os Dream Killers, que são crenças limitantes que podem te impedir de seguir além na sua vida, hoje vamos falar sobre Eu Não Sei Se Eu Sou Bom O Suficiente. Olá! Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de Amsterdã, aqui do Vollen Park, um parque maneiríssimo e resolvi fazer mais um videozinho aqui dessa sequência de Dream Killers. A crença de hoje é quando você se pegar falando, poxa, mas eu não sei se eu sou bom o suficiente, estou com medo de seguir em frente, porque simplesmente não sei se sou capaz. E você pode sentir esse sentimento em vários momentos da sua vida, antes de assumir um cargo na sua empresa, antes de desenvolver um novo projeto, um novo negócio, entrar num novo relacionamento. E muitas vezes esse sentimento pode ser tão grande de insegurança, de ser capaz de assumir aquilo, que pode simplesmente te causar uma paralisia muito grande, você andar para trás e ver se seguir em frente. Eu vou te contar um segredo, você nunca saberá se você é capaz ou não, até ir lá e fazê-lo. E é simples assim, não adianta, você não tem bola de cristal. Enquanto você não tomar a iniciativa e realmente se botar lá no campo, e realmente testar, experimentar, botar a cara a tapa, você não vai saber se você é capaz ou não. E muito provavelmente no início você vai errar bastante, você não vai ter orgulho daquilo tudo que você está fazendo, porque faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Você vai começar aqui e etapa a etapa você vai evoluindo. O importante é manter a resiliência, manter a clareza de onde você quer chegar, porque o como você vai criando e vai evoluindo cada dia 1%, um pouquinho a mais, porque dessa forma você vai construindo toda a experiência para você chegar com firmeza lá no seu objetivo. E para masterizar algo na vida de forma real, não tem grandes atalhos, não tem segredo, é muita prática. Você tem que passar, que nem no livro que o Malcolm Maxwell fala, você tem que passar 10 mil horas fazendo algo para realmente atingir o estado de masterização. Ou seja, você não vai fazer isso de um dia para o outro, você realmente vai ter que treinar muito, cair muitas vezes, se levantar muitas vezes, porque dessa forma você vai conseguir desenvolver a experiência necessária para lidar com diversos tipos de situação e ir sempre otimizando e ganhando em produtividade, em eficácia, em velocidade, em criatividade e vários outros aspectos que vão te dar a segurança crescente de sempre sentir que você é capaz e que você pode ir ainda mais além. Então é isso, um videozinho bem curto, mas com uma mensagem bem forte, que espero que te ajude a superar essa crença de que você não é capaz. Você não faz a mínima ideia, você tem que ir lá e fazer. Bota a cara, porque muitas vezes você simplesmente vai se surpreender positivamente que você é sim capaz, mas se você não for capaz é porque você não é hoje, não quer dizer que você não seja no futuro. Então, treine, estude, pratique ao máximo, porque dessa forma você vai ganhar a experiência necessária para superar toda a insegurança que você está vivendo hoje. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, porque eu ainda vou produzir vários outros vídeos com essa pegada aqui e lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental lá no meu site, é só clicar num desses links aqui e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre uma dessas crenças que talvez você esteja enfrentando hoje e como você deve fazer para superá-la e viver uma vida com muito mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!